Atenção aos clientes destes bancos tradicionais, um mega comunicado que esses bancos dão aos seus clientes brasileiros, que são os bancos tradicionais nesse dado momento, poderá também englobar os bancos digitais, mas nesse dado momento são os bancos tradicionais que mandou esse recado para os seus clientes brasileiros, junto com a Febra Banco. Que é a Federação dos Bancos Brasileiros, ok? E aí você preste bem atenção no que eu vou falar, que o vídeo inclusive vai ficar bem curtinho, mas poderá ser importante para você, tá bom? Bom, mas antes vou pedir a você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva no canal, clica no sininho para receber uma vida e deixe seu like, seu deslike, seu comentário, sua pergunta, eu peço deslike, se você não está no conteúdo, ok? E aí você deixa seu comentário, sua pergunta e link sempre na descrição para você pedir o seu cartão de crédito, também fica lá no comentário fixado, fica à vontade e pede aí o seu cartão de crédito, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, o comunicado desses bancos tradicionais, que é o Santander, que é o Itaú, que é o Bradesco, Caixa Colômbia, o Banco do Brasil, eles, o seguinte, pela FEBRABAN, né? Você juntou ali, entraram em comum acordo deles chamar os clientes que estão inadimplência, os atuais e os caducados, tá? O que são os caducados? Aquele que passou de cinco anos, que queira, tá bom? Então, é, negociar com eles, fazer um mutirão de negócio para poder, é, ser ali, sanado a dívida e, consequentemente, ficar com o seu nome limpo, eles chamaram, comunicaram, para que entra nesse mutirão o cliente que se sentir desejo de entrar, para ter a sua dívida quase que perdoada, tá bom? Então, porque, segundo eles, vai dar mega desconto de até 90%, e isto, inclusive, como eu já falei, pessoas que poderá ter dívida aqui caducada, dívida acima de cinco anos, aí a pessoa fala, ah, mas eu não vou pagar uma dívida caducada, ok? Você fica à vontade, só que a dívida caducada naquela instituição, você poderá nunca mais ter crédito, é 99,9% chance você, naquela instituição que você está devendo, você não tem mais crédito. E, mesmo que seja caducada, depois de que caduca, que são cinco anos, ainda fica mais de 24 meses, lá no ECR, então, isso poderá, tá, trazer uma consequência para novos créditos. Veja bem, poderá, tá, porque há casos e há casos, há exceções e há exceções, então, se mesmo caducada estiver no ECR, e os bancos vão visitar o ECR, tá bom? E aí, se tiver lá dívidas, mesmo caducada, depois de cinco anos, que saiu do Serasa SPC Boa Vista, mas ainda fica mais de 24 meses, lá no ECR, para que o banco visita, tá? Então, se você tem dívida caducada e quer, consegue, tem grana, vai poder entrar em acordo e pagar até 90% de desconto, os bancos estão mandando esse comunicado. Fica, preste bem atenção, que aí, ou se o seu banco enviou para você esse comunicado via push, ou se enviou para você, porque, de repente, a pessoa não tem crédito, mas tem a conta no banco, né? E aí, se enviou via push, dá uma olhada para ver se é vantajoso, e ou se mandou e-mail, ou qualquer coisa desse tipo, mas não vai diretamente ligando para qualquer pessoa, não. Então, liga diretamente para o banco, para número oficial do banco, ok? E aí, você consegue resolver, mas antes, até peço para você ir no Reclama Aqui, dá uma olhada no Reclama Aqui, para ver como é que está a reputação, tudo ok? Cheque a telefone, cheque e-mail, cheque a CNPJ, cheque tudo isso para que você não caia em golpe, tá bom? Mas é um comunicado sim, inclusive, você pode entrar no registrator do Banco Central, para ver qual é o banco que você está devendo, e aí, você entrar em contato com aquele banco, que aí fica muito mais fácil. Porque quem é que não sabe qual é o telefone do Banco Itaú, quem é que não sabe qual é o telefone do Banco Santander, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa Colômbia, todo mundo sabe. Então, não sai ligando, só porque enviou um e-mail para você, aí eu aceito, quero aquele e-mail, manda um boleto, você paga. Não faça isso, ok? Mandou um e-mail para você, tu olha ali, olhou, se você gostar, liga para o banco, não para aquele número que está ali no e-mail, de jeito maneira. Vai, procura nos canais oficiais, geralmente, os números do telefone ficam atrás dos cartões de débito ou cartões de crédito, tem ali o número do banco, que é o saque do banco, fica atrás. Mas aquele número ali é garantido, pode ligar, mas não liga para o número que manda para SMS, número que manda para o e-mail, não liga. Se você mandar para você, você gostou da proposta, já mandou um boleto, não paga de jeito maneira, ok? Não paga, primeiro entra em contato com aquele banco, e aí você entra em contato, aí você negocia com eles. Nunca aceita, boleto já pronto, porque isso é golpe, tá bom? Então, mas, realmente, a FEBRABAN, junto com os bancos, vai fazer esse mutirão. E aí, basta você se certificar que é legal, que é ligando para eles, para poder, então, você fazer acordo e pagar a dívida, se assim você quiser, e ficar livre aí de dívidas antigas, né? E quem sabe ter vários créditos no mercado. Muito obrigado e boa sorte. Lembrando que o seguinte, cuidado, não caia em golpe. Nunca paga boleto pronto. Chegou um boleto lá para você, olha, pagou aqui, você fica livre. Não faça isso. Você liga para o banco para poder, então, entrar em acordo, tá? Inclusive, dá uma olhada no registrato, conforme eu já falei. Para você chegar no registrato, é muito fácil, tá bom, galera? Você pode entrar pelo GOV, tá? Que é, acho que é gov.br, coisa assim, acho que é gov.br, e ali você entra por ali, o registrato, para você ter acesso, para saber qual é a tua dívida, de qual banco, tá bom? Valeu, galera, e muito obrigado. Valeu, galera.